Câmara Total de volta ao vivo nesta segunda-feira. Já participou, já enviou a sua mensagem, o seu elogio, uma sugestão de tema do que você quer assistir aqui no Câmara Total? WhatsApp da TV Câmara Campinas, hein? Está aqui na sua tela, 19 é o nosso DDD, 978293776 ou através do nosso QR Code. Pega o seu celular, abre a câmera, mira aqui para o QR Code e vai aparecer lá o WhatsApp da TV Câmara Campinas, você aperta e a gente conversa ao vivo nesta segunda-feira. E olha só, neste mês de fevereiro, a Sociedade de Pediatria de São Paulo está com a campanha Primeiros Mil Dias pelo Futuro das Crianças e o foco é na alimentação. Então eu converso agora com o Rubens Feferbaum, ele que é presidente do Departamento de Nutrição da Sociedade de Pediatria de São Paulo. Rubens, muito obrigado pela sua participação aqui no Câmara Total e esta pandemia, além da doença, da saúde mental, a alimentação também ficou prejudicada. Seja bem-vindo e bom dia. Muito obrigado, Gabriel, pelo convite. Um bom dia já, uma boa tarde para os ouvintes da Câmara Total, não é? Com grande satisfação estar com vocês. A campanha Mil Dias, ela é basicamente explicar o que significa. É o período que decorre da gestação, que você pode considerar 280 dias, em torno dos nove meses, e os dois primeiros anos de vida, que dá em torno de mais 700 dias. Então essa somatória, ela vai dar os mil dias. E esse é um período crítico, tanto em relação ao crescimento da criança, entre a útero, a saúde da gestante, e os dois primeiros anos de vida são importantíssimos, porque, entre outras questões, você tem o maior crescimento do sistema nervoso, do cérebro, 85% do cérebro, ele cresce nesses dois primeiros anos de vida. E a tua questão relacionada à pandemia, sim, há preocupações em relação à alimentação em todo esse período, tanto da gestante como dos recém-nascidos, porque o que nós observamos durante esse período, é que houve um aumento, tanto no sobrepeso como obesidade, mesmo de crianças, nessa faixa etária, até os dois ou três primeiros anos de vida, em função do isolamento social, em função da falta de atividade física, em função de uma alimentação desbalanceada, mas, por outro lado, o que também é muito preocupante, é que, com a questão socioeconômica, do desemprego intenso que nós temos, a falta de rendimento familiar, houve também uma questão relacionada à nutrição adequada das crianças. Então, preocupa muito a subnutrição, que já, infelizmente, estava aumentando nos dois últimos anos, e também a questão da falta de qualidade da alimentação, onde micronutrientes, por exemplo, podem estar em falta, aquilo que se chama de fome oculta, falta de ferro, falta de zinco, falta de elementos, cálcio, fósforo, que são importantes para o crescimento da criança. Então, esses mil dias relacionados a uma série de questões, questão da amamentação, já se sabe que a mãe pode amamentar com segurança, essa é uma mensagem importante às mãezinhas lactantes, ou seja, mesmo aquelas que tiveram o Covid anteriormente, elas podem amamentar as suas crianças durante a gestação. Agora, com a questão da vacina, a mãe deve receber ou não a vacina? Isso é muito importante também, porque há muitas mãezinhas profissionais de saúde que estão na linha de frente e que têm essa dúvida. Puxa, estou dando de mamar, será que eu posso receber a vacina? Que agora, graças a Deus, todo o incentivo, a força do Estado de São Paulo, no estudo do Tantã, está promovendo aos profissionais de saúde, especialmente aqueles na linha de frente? Sim, mãezinha, pode receber com segurança. E mesmo a Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia também não têm relacionado problemas e, de uma certa forma, têm indicado a vacina para aquelas gestantes no último trimestre da gravidez. Então, Gabriel, há uma série de questões relacionadas à pandemia e esses mil dias, esse período tão importante na vida da criança e da gestante. Exatamente, informações importantes. Você passou, Rubens, porque vários questionamentos surgiram em relação à vacinação e às mulheres que estavam amamentando. Então, agradeço aí essa sua mensagem importante. Rubens, existe uma alimentação ideal para as crianças nesses primeiros mil dias, que vai mais ou menos até dois anos e meio, ou cada criança tem uma necessidade, um peso, uma altura, e isso pode variar? Essa é uma pergunta muito importante, Gabriel, porque, como eu me referi anteriormente, sem dúvida, o alimento ideal, aquilo que a gente chama o padrão ouro, é o aleitamento materno. É o aleitamento materno. Então, deve-se seguir as orientações da Organização Mundial da Saúde, Organização Pan-Americana de Saúde, todas as recomendações das sociedades de especialidades, como a Sociedade do Brasil de Periatria, o aleitamento materno, ele deve ser garantido para as crianças até pelo menos dois anos de vida ou mais. E, claro que um alimento complementar, alimentação complementar após o sexto mês de vida, é importantíssimo e deve ser orientado por um profissional de saúde, um médico, pediatra, nutricionista. É importante, aquilo que você se referiu, acompanhar o crescimento e o desenvolvimento cognitivo dessas crianças. Então, o crescimento, tanto em peso, como em altura, outras medidas do período de sefálico, são importantíssimos para que a gente corrija eventuais questões ligadas à nutrição, principalmente à questão do alimento complementar, a manutenção do aleitamento materno, ou seja, a proteção à gestante, à lactante, é extremamente importante para que a criança atinja as suas metas de crescimento e desenvolvimento cognitivo. Então, sem dúvida, é importante o acompanhamento profissional e, rememorando, a questão do aleitamento materno, é uma questão de extrema importância para o crescimento e desenvolvimento cognitivo das crianças, principalmente nesse período dos primeiros anos de vida. O relatório O Estado da Segurança Alimentar e Nutrição no Mundo 2019, da Organização para a Alimentação e Agricultura, estima que um total de 2 bilhões de pessoas em todo o mundo tem algum nível de insegurança alimentar, ou seja, é um problema global. Ele pode acontecer por falta de acesso, por baixo consumo, disponibilidade. Rubens, como é que o senhor enxerga este problema aqui no nosso país com tanta desigualdade existente? Olha, Gabriel, eu acho que você tocou também num ponto fundamental. como assim dizer, é um centro do problema. Brasil, um país abençoado, onde nós somos exportadores de alimentos, a tua região de Campinas, a região mais ao norte, da Moixena, uma região extremamente desenvolvida na produção de alimentos, e eu acho escandaloso neste país você ter pessoas que passam fome e passam fome porque não tem o acesso aos alimentos. Essa pandemia, infelizmente, fez com que subisse de uma forma desmesurada o custo da alimentação básica para as famílias e tudo isso, com a dificuldade socioeconômica que nós temos, é algo que há necessidade de mecanismos de proteção aos mais desfavorecidos. Então, esses mecanismos, eles já estão, já criados, tanto ao nível municipal, ao nível estadual, como ao nível federal. Você tem, por exemplo, um problema que preocupou muito e que agora com a volta das escolas está melhorando, que é o PNAE, o Plano Nacional da Alimentação Escolar. Então, muitas crianças ficaram sem o acesso a uma parte importante da alimentação diária. Muitas das crianças têm a sua principal fonte de alimentação na escola. claro que os responsáveis, os responsáveis, os governantes, eles deram as cestas básicas, enfim, tentaram minorar esse tipo de problema, mas agora vamos esperar que, com a volta, as aulas, que há algo dentro das seguranças, dos protocolos estabelecidos para que as crianças estejam protegidas e não transmitam ou não recebam esse vírus dentro da escola e não passem para as suas famílias, que essas crianças possam ter o acesso à escola e também à alimentação escolar. e todos os programas que se tem de auxílio de alimentação, enfim, Bolsa Família, os auxílios municipais das prefeituras, dos estados, nós achamos que isso é extremamente importante justamente por essa questão que você está colocando, que são esses estudos da FAO. A Unicef fez um estudo no Brasil onde realmente está preocupado porque está aumentando o índice de subnutrição de crianças de baixa idade. Então, há uma necessidade de mobilização dos governantes, há uma necessidade da própria população para justamente atender a essas famílias menos desfavorecidas. Ainda sobre este assunto, de acordo com a ONU, Organizações das Nações Unidas, atualmente uma de cada nove pessoas no mundo está subalimentada. Então, no total, 815 milhões de pessoas. E se não forem tomadas medidas, a previsão é que este número chegue a 2 bilhões de pessoas em 2050. Rubens, faltam políticas públicas aqui no nosso país, campanhas na TV. O senhor acha que é uma questão de solidariedade, de poder ajudar o outro? Como é que a gente combate esse problema? o que você está dizendo é exatamente o que deve ser feito. Pelo meu conhecimento, eu sou um pediatra, não é? E dentro da sociedade, e tivemos agora justamente um documento que está na Sociedade Pediatra de São Paulo, que é o documento relacionado à insegurança alimentar, feito pelo Centro de Recuperação Nutricional da Unifesp aqui em São Paulo, um centro muito importante que monitora todas as questões nutricionais de subnutrição, obesidade, enfim, existem os mecanismos, existem os mecanismos dentro do governo federal, dentro do Estado, seja ele a nível municipal ou estadual. O que há necessidade é colocar em prática esses mecanismos de segurança. E isso realmente é uma urgência, é urgente isso, porque não podemos deixar que as crianças passem um determinado período subnutridas e que depois o prejuízo pode ser irreversível para o seu crescimento e, sobretudo, para o seu desenvolvimento cognitivo. Gabriel, o que temos de mais precioso nesse país, abençoado, em terra, em clima, é o nosso capital humano. são as crianças, é a educação, saúde que podemos dar para elas e isto é que está revertendo e vai reverter o nosso país. a qualidade do nosso capital humano, a saúde das pessoas, a educação das pessoas que se inicia já desde o nascimento, já na vida intrauterina, eu diria, até para evitar prematuridade, etc. Este é o maior capital que nós temos, que são os 210 milhões de irmãos que nós temos aqui no Brasil. sem dúvidas. Agora, Rubens, para as mamães de primeira viagem, a internet tem mais ajudado ou atrapalhado? Porque nós encontramos muitos blogs, artigos, pesquisas, isso é benéfico ou isso acaba confundindo? Essa é uma outra questão importante, Gabriel. Vou até participar de um encontro internacional que vai justamente abordar este assunto, que são os pais modernos, vamos assim dizer, e a internet. Claro que a internet e toda a mídia, inclusive a televisão, o que você está realizando hoje, é importantíssimo para a transmissão e democratização do conhecimento, sem dúvida. No entanto, a internet, ela precisa ter filtros, filtros no sentido de se saber aquilo que não é verdadeiro, aquilo que é colocado, enfim, por questões de blogueiros, enfim, de fake news, uma série de coisas, enfim, a internet ainda aceita tudo. E o que pode-se dizer para as mãezinhas é que a informação, ela precisa ser filtrada. É muito importante que a mãe, a gestante, a lactante, como eu disse, inclusive, as crianças de baixa idade, toda a faixa etária pediátrica, tenham acompanhamento de um profissional de saúde. É muito importante que durante a gestação, a mãe tenha o seu registro de um posto de saúde, ou tenha o acompanhamento de um médico, enfim, que faça com que tenha todas as guias, tudo aquilo que o próprio Ministério da Saúde já coloca como importante durante a gestação, que tenha esse acompanhamento. Claro que a internet, grupos de mães, os blogs, eles podem ser importantes, mas eles têm que ser filtrados em sua informação. E muitas vezes, no próprio consultório, a mãezinha, a família, chega, olha, eu vi essa informação, isso procede, aí você, na informação, você corrige, você realmente, não, isso é importante, não, não, isso aqui não é bem assim, tudo isso precisa ser filtrado e durante a gestação, mãezinha, muito importante, mais uma vez, você procure um posto de saúde, tenha todas as consultas do pré-natal direitinho e não essas consultas, é vacinação, é ver o crescimento da criança, é orientação em relação à alimentação, em relação a algumas vitaminas importantes, como ácido fólico, por exemplo, que é prescrita durante a gestação por um profissional de saúde. Quais são as consequências de hábitos alimentares ruins para as crianças? Bom, na verdade, Gabriel, isso já começa, quando a gente fala nos meus dias, já começa na gestação. Tá. por isso que eu me referi às consultas do pré-natal e seguir as guias do Ministério da Saúde, você tem também o controle de peso da gestante. Então, como a gestante iniciou a gestação, se é uma mãe mais tendendo a sobrepeso, obesidade, se é uma mãe subnutrida, se é uma mãe que tem uma anemia ferropriva. Então, tudo isso deverá ser até corrigido antes da gravidez. Durante a gestação, é muito importante ter todos os exames, verificar se essa mãe não está anemiada, verificar se ela tem a suplementação, principalmente de ácido fólico, de algumas vitaminas. Não pode ganhar peso em demasia, não é porque está grávida, vai comer por dois. Esse é um conceito que se tem, não é? Mas é um conceito errôneo, porque isso pode levar também a condições já marcadores na própria criança, no próprio feto, que depois poderá incorrer na obesidade. E depois, o nascimento da criança, como eu disse, a questão do aleitamento materno é muito importante e essa orientação já se inicia até durante a gestação. Então, até é interessante, não somente através das consultas do pré-natal, mas se tiver a possibilidade, procure um pediatra já a partir da 32ª semana de gestação para orientação em relação ao parto, em relação ao alojamento conjunto, enfim, há uma série de medidas que são importantes e que este profissional vai te explicar. E após o nascimento, aquilo que nós já nos referimos, a questão do aleitamento materno, que a Organização Mundial da Saúde preconiza exclusivo até o sexto mês de vida e depois, pelo menos, até os dois primeiros anos de vida ou mais. E a orientação da alimentação complementar, que é uma alimentação variada, uma alimentação mais colorida, com carnes, legumes, verduras, frutas, enfim, ter a alimentação mais variada possível para que a criança tenha uma aceitação em termos de energia, de proteína, de vitaminas adequadas para o seu crescimento neste período e não vai correr em sobrepeso, obesidade ou subnutrição, que são os dois problemas que a gente precisa evitar neste período. Isso é de fundamental importância, Rubens, principalmente no início da sua resposta, porque quando a gente fala sobre alimentação nos primeiros mil dias, o nosso foco todo é na criança e às vezes a gente se esquece da mãe do período de gestação e o senhor citou até antes, este cuidado com a mãe em relação à saúde precisa acontecer, porque este alimento, principalmente do leite materno, é importante a mãe estar em condições de saúde. Exatamente, Gabriel, tanto é que hoje alguns colegas se referem aos mil dias como os mil e cem dias. O que que significa isso? São os três meses anteriores à gravidez para justamente corrigir aquelas alterações nutricionais que a futura mãezinha pode ter, não é? em relação a deficiências nutricionais como anemia, deficiência de ácido fólico, enfim, se está com sobrepeso, obesidade, reduzir um pouco mais, se está subnutrida, ter uma orientação alimentar melhor para que no momento que ela engravida, no momento que ela tiver uma gestação, que essa gestação ela tenha os nutrientes necessários para um crescimento adequado da criança. nestes primeiros mil dias nós temos alimentos proibidos, então aquela mãe que fala, olha, a criança não vou conseguir fugir de um chocolate, de uma batata frita, então eu prefiro que experimente aqui na minha casa. Tem alguns alimentos que são proibidos ou em pequenas quantidades não tem problema? Então, Gabriel, até antes disso, voltando à gestante, uma questão fundamental é álcool zero durante a gestação. Então, ainda sou do tempo antigo, onde uma cerveja preta para a mãe era algo assim importante, não só na lactação, mas durante a gestação, de maneira nenhuma, durante a gestação, álcool zero, zero. então, esse é um efeito que o álcool pode ter relacionado a uma síndrome do bebê nácea, síndrome alcoólico fetal, e algo que deve ser combatido, isso todas as guias internacionais já verificam isso. Durante a, já, durante a gestação, claro que alimentação normal, evitar outras questões deletérias, como fumo, uma droga lícita, mas que, infelizmente, também pode restringir o crescimento da criança, o álcool, enfim, uma alimentação balanceada durante a gestação. E, depois que a criança nasce, sempre tem a questão das burrosenhas. E, assim, criança até dois anos, olha, proibido proibir tudo. Claro que a gente precisa ter uma linha, né, Gabriel? Não adianta você chegar e demonizar um pedacinho de chocolate para uma criança de um ano, ano e meio, bolinho lá que a vovó fez, um brigadeiro, deu um pedacinho, não vai fazer mal nenhum para a criança. Agora, o que não pode é, ah, não, a sobremesa é sorvete com creme com soquelar, depois é bolacha recheada de lanche todos os dias com achocolatado com açúcar. Não pode, não dá. Então, realmente, você pode, deve ter uma linha, ah, não é libero geral, assim, no fim de semana, criança, ano e meio, vai tomar um sorvete, vai tomar alguma coisa, claro, a gente precisa ter um bom senso para isso. Evidente, não é algo a ferro e fogo, mas precisamos ter uma linha. Até porque nessa idade a criança ainda não pede, né, doutor, um sorvete, você não incentivar, ela não está pedindo ainda. Exatamente, esse às vezes é um problema mais das famílias, né, de alguém que vai lá e traz lá um monte lá de chocolate, de biscoito, então, quer comer vendo televisão, ah, mas eu trouxe aí para o Joãozinho, para a Mariazinha, isso também acontece com muita frequência. Esse é um aspecto importante, porque, assim, não é, você não pode poupar a criança pelos maus hábitos alimentares, esse é um problema da família, dos cuidadores, quer dizer, se a família não tem uma certa disciplina, não tem uma certa educação alimentar, sabe, vai qualquer coisa, vai na frente de televisão, dá qualquer coisa para a criança, ó, no minha mola, pega aí um saco de biscoito, de, sei lá, de salgadinho, de coisa, de ficar na frente de uma telinha, então, isso é muito ruim, as famílias precisam ser orientadas, precisam ser orientadas, por isso é importante ter o quê? Profissional da saúde, um pediátrico, está avisando, está conversando através da alimentação, e o pediatra é um médico de família, não é? Ele está orientando também o pai, a mãe, enfim, toda a família, o vovó, a vovó, muitas vezes você tem que chamar na consulta também, pô, fica na casa da avó, e ali é aquela coisa, para agradar a criança, ah, não, porque está fazendo, e até você fala alguma coisa, tem que falar com muito jeito para não ocasionar uma ofensa, né? Eu imagino. Todo aquele carinho que o familiar tem com a criança. Criança vai ficar mal acostumada, né, em casa de vó, de tio, eu sei que eu tenho uma sobrinha de três anos, então eu tenho que tomar cuidado também em relação a esse mimo. E o inverso é verdadeiro também, né, Gabriel? Não é só, às vezes o vovó, a vovó, é que dá, olha, você não pode fazer isso, sabe? A mãe da criança ou o pai da criança, escuta, aqui que vocês estão, a família, não é? Você tem, muitas vezes, mais os hábitos alimentares melhores, os mais antigos, do que os casais mais modernos. Também acontece. Agora, Rubens, nós estamos vivendo uma pandemia, e eu sempre falo aqui no programa, né, que é aquela montanha russa das emoções, né? Então, logo no início do ano passado, quando foi decretado pela OMS a pandemia, houve aquele medo, todo mundo ficou em casa, o home office muito grande, depois, aos poucos, algumas atividades foram liberadas. Quais são os relatos que as mamães chegam até o seu consultório? Elas tiveram dificuldade para manter uma boa alimentação, a saúde mental das crianças tem uma ligação diretamente com uma boa alimentação? Então, Gabriel, esse também é um aspecto muito importante, porque, como eu disse, em relação à questão do estado nutricional da criança, a gente teve duas vertentes, sabe? Uma, aquelas famílias mais afluentes que puderam manter renda, trabalhar em home office, aí dependeu muito dos hábitos alimentares da família. Para alguns houve uma melhora, porque sentou-se à mesa no almoço, no jantar, enfim, se conseguiu fazer uma alimentação mais adequada, uma alimentação mais equilibrada, e com isso foi melhor. Para outros, nem tanto. a questão das crianças estarem em casa, isso, às vezes, bagunçou muito a alimentação, e, sobretudo, uma questão importante é que esse confinamento durante o período prolongado das crianças também fez com que a atividade física diminuísse muito, piorando o sobrepeso. Para aquelas famílias que, infelizmente, menos favorecidas, ali a questão da baixa renda, a falta de escola, enfim, a falta do acesso aos alimentos, uma coisa terrível, e realmente precisa ter os mecanismos de segurança já refeitos. Em relação à questão psicológica, sem dúvida, a questão, Gabriel, de mesmo aquelas famílias, a mãe, o pai, que puderam fazer o home office, muito difícil você manter as crianças sem uma socialização adequada, sem estar junto com outras crianças, ou brincar, a socialização delas, e, sobretudo, a questão da escola. A questão da escola foi muito debatida, muito debatida no início, não é? Houve até uma, bom, as escolas estão fechadas, deverão permanecer assim, mas, Gabriel, convenhamos hoje que com as aberturas relativas de shopping center, das praias, enfim, dos encontros familiares, não vou nem dizer o que aconteceu no novo, agora, no carnaval, tem que seguir o que a autoridade sanitária, ela preconiza, então, o uso de máscara, distanciamento social, o evitar aglomeração, tudo isso importante. E nas escolas, sem dúvida, nas escolas particulares, como tanto na maioria das escolas do Estado, seja ela de gerenciamento municipal, estadual, as medidas, os protocolos de segurança estão aí. Então, realmente, eu acho até uma coisa um pouco contraditória, abrir shopping, abrir, enfim, uma série de elementos que você vê, comemorativos, etc., de praias, que todo mundo está nem, a maioria não está nem aí em relação às crianças, os adultos, e as escolas que seguem todo o protocolo de uso de máscara das crianças, higienização, dos professores, enfim, que tudo isso seja restringido. Então, nós esperamos, eu considero professores também um grupo de risco, espero que eles sejam vacinados o mais rápido possível, e que a gente possa voltar a uma certa normalidade durante esse ano, porque, realmente, o impacto psicológico e cognitivo nas crianças é algo muito importante, e que, ocorrendo, a gente espera que recupere, que haja essa recuperação no mais curto espaço de tempo possível. Rubens Feferbaum, presidente do Departamento de Nutrição da Sociedade de Pediatria de São Paulo, muito obrigado pela disponibilidade do seu tempo aqui com o programa Câmara Total, informações importantíssimas, desde a questão da vacinação para as mães que estão amamentando, depois os hábitos alimentares das crianças, das gestantes, este período importantíssimo de 1.100 dias, como o senhor mesmo disse, a questão de proibição de alimentos, até agora da saúde mental, então foi uma aula que o senhor deu aqui para o Câmara Total, já fico convite aqui para uma próxima oportunidade para a gente voltar a conversar, Rubens. Gabriel, eu que agradeço a oportunidade por esse teu programa, esclarecedor, quero deixar um convite aqui a todos, dia 27 de fevereiro, sábado, às 9 horas da manhã, vocês podem acessar o site da Sociedade Pediatria de São Paulo, ali acho que é www.spsp.org, mas vocês podem ver na internet, e haverá uma live que você também, Gabriel, está convidado para participar de todos os seus ouvintes, em relação aos mil dias, que é dirigida justamente aquilo que foi o seu programa ao público geral, esclarecendo através do chat as perguntas que, por ventura, as famílias tenham aos pediatras e que gostariam de escutar e colocar os seus comentários. Mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade e uma boa tarde a todos. Nós é que agradecemos o convite e a disponibilidade do Rubens Feferbaum aqui com o programa Câmara Total com informações importantíssimas sobre os bons hábitos alimentares das crianças e também das gestantes e, claro, que isso engloba toda a família. E aí